Esses protestos pró-Palestina também crescem na França. Depois de serem expulsos de uma das mais importantes universidades francesas pela polícia, os alunos foram até o Panteon, ponto turístico famoso de Paris. Os detalhes chegam direto à capital francesa com a nossa correspondente Priscilia Asbeck. Estudantes acamparam mais uma vez no campus da Sciences Po na noite desta quinta-feira em apoio à Palestina. Com a nova ocupação, a renomada Universidade de Ciências Políticas da França fechou as portas nesta sexta-feira. A tropa de choque da polícia de Paris foi acionada e retirou os alunos à força por volta das 11h30 da manhã. Os alunos pedem o rompimento de laços com instituições de ensino israelenses, demanda negada pela reitoria da Sciences Po. E também exigem que a direção da universidade e o governo francês condenem a ofensiva israelense em Gaza. Há cerca de 10 minutos da Sciences Po, na Sorbonne, outra conceituada universidade francesa, uma organização de alunos judaica montou uma mesa com cartazes, mapas e citações de judeus célebres para pedir diálogo. A França tem a maior comunidade de judeus na Europa, com 450 mil pessoas. E também uma das maiores comunidades muçulmanas, com quase 6 milhões de pessoas. No início da tarde, os estudantes vieram protestar aqui no panteão, um símbolo da França. As tumbas de alguns dos franceses mais importantes da história estão aqui dentro. E ele ainda fica perto da Sorbonne, da Sciences Po e também no coração do bairro universitário de Paris, o Katia Latam. Isso faz várias semanas que nós temos intervenções policiais nos lugares de estudos, onde nós empêchamos a jeunesse de se mobilizar, de ter um olhar crítico sobre o mundo e de portar justamente essa voz de paz. Então, é também importante nos reunir e denunciar justamente a repressão policiais que é feita sobre os movimentos estudantes. E nós vamos continuar, a repressão não nos arrêtera. Ainda que as manifestações na França não tenham se transformado em um amplo protesto nacional, como nos Estados Unidos, diversos campos registraram atos pontuais pelo país. O primeiro-ministro francês, Gabriel Atal, já tinha dito que a ocupação na Sciences Po era um espetáculo angustiante e chocante. E nesta sexta, disse em comunicado que a firmeza é e permanecerá total e que efetivos policiais serão mantidos nas proximidades da universidade para evitar novos bloqueios. Lourival Santana, nosso analista internacional. A gente vê a mesma realidade tanto nos Estados Unidos quanto ali na França, especificamente, onde o nosso correspondente Priscilia Asbeck também vem mostrando os protestos. Onde é que está a linha que marca um protesto pró-Palestina que se transforma em um protesto antissemita, Lourival? Boa noite. Pois é, esse é um aspecto fundamental. As generalizações causam injustiças e causam autoritarismo também. O antissemitismo é uma expressão do autoritarismo e do racismo. Então, os casos em que estudantes judeus são hostilizados, têm seus movimentos tolidos, às vezes impedidos de entrar na sala de aula, se sentem marginalizados, se sentem agredidos, tudo isso é antissemitismo. Uma pessoa não pode ser excluída por causa da raça, da etnia, da religião. Isso é racismo, isso é crime. Agora, protestar contra ações do Estado de Israel, isso não é antissemitismo. Protestar contra um governo, contra uma determinada política, se for um governo da África, não é racismo contra os negros. Então, é preciso fazer essa distinção e lembrar que a academia, a universidade, é um lugar de liberdade. E que faz parte das atividades acadêmicas, da universidade, discutir temas políticos. Se a ANSPO é uma faculdade de ciências políticas, como o próprio nome indica. Então, realmente são fronteiras muito tênues e é um desafio para as autoridades fazer essas distinções.